E essa é pra galera gostar e achar boi os velhos sucessos, ao vivo! Sim, dessa vez eu quero mais, seu amor não quero mais, você não me fez feliz Sim, dessa vez é pra valer, consegui se esquecer, encontrei um outro alguém O que faz comigo, nossa história de amor não acabou, por favor Baby, não me deixe mais solido, vem ouvir meu coração, vem me fazer feliz Meu amor não dá mais, não dá mais, dá dói, não dá mais Meu amor não dá mais, dá dói, nunca mais Jura uma dançinha, galera, e dança assim, vai! Sim, seu amor não quero mais, esse amor não quero mais, você não me fez feliz Sim, dessa vez é pra valer, consegui se esquecer, você não me fez feliz O que faz comigo, nossa história de amor não acabou, por favor Baby, não me deixe mais solido, vem ouvir meu coração, vem me fazer feliz Meu amor não dá mais, não dá mais, dá dói, nunca mais Não dá mais, é nóis, não dá mais, simbola, simbola, simbola Mais um aí, ó! Uh! César novo!